Olá, amados. Olá, amadas. Eu sou a Ada. Eu sou a Lara. Bem-vindos a Momento de Paz. Vivenciando o caminho do auto-reconhecimento. Hoje estamos praticando a lição 240 de um curso em milagres. Finalizando o que é a salvação. Exato. Esta lição que diz... O medo não se justifica de forma alguma. Para iniciar, vamos compartilhar o último parágrafo da definição. O que é a salvação? Esse parágrafo pertence à última página. Onde está a lição 240. Então ela diz assim... Daqui damos a salvação ao mundo. Pois é aqui que a salvação foi recebida. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo. Anunciando que a liberdade está de volta. Que o tempo está quase no fim. Que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera. Até que o seu pai seja lembrado. Os sonhos acabem e a eternidade brilhe afastando o mundo. E só o céu exista agora. Aleluia. O medo não se justifica de forma alguma. O medo é um engano. A testa que te viste tal como nunca poderia ser. E, portanto, olhas para um mundo que é impossível. Coisa alguma nesse mundo é verdadeira. Não importa a forma sob a qual possa se apresentar. Uau. Não importa a forma sob a qual possa se apresentar. Coisa alguma nesse mundo é verdadeira. Testemunha apenas as tuas próprias ilusões sobre ti mesmo. Não nos deixemos enganar hoje. Somos os filhos de Deus. Não há medo em nós. Pois cada um de nós é uma parte do próprio amor. Como são tolos os nossos medos. Permitirias tu que o teu filho sofresse? Dá-nos fé neste dia para que reconheçamos o teu filho e o libertemos. Que nós o perdoemos em teu nome, para que possamos compreender a sua santidade e sentir o amor por ele, que é também o teu amor. O medo não se justifica de forma alguma. Graças a Deus. Graças a Deus. Por mais que leve um tempo ou custe um processo ter essa compreensão, mas uma hora a gente se dá com de reconhecer isso. Não há porquê. Não há nada a temer. Nada real pode ser ameaçado. Nada real existe. Isso. Está na parte de Deus. Justamente. Jesus nos fala e nos deixa claro de uma maneira muito direta e amorosa a verdade. Essa é a verdade. E eles nos chamam não a aceitar isso, não a simplesmente acreditar nisso. Nos chama para viver isso, lembrar disso, vivenciar isso. Como uma experiência aqui, vivendo com os pés na terra e essa mente no céu. Então, o que a Dan disse é, mesmo que a gente esteja em um treinamento e que ainda o medo seja sentido de uma forma quase verdadeira, que eu estou sentindo, mas que a verdade seja aí proclamada de alguma maneira e que ela seja sustentada na minha mente porque eu quero viver a verdade, não mais essa enganação. E mesmo que você esteja experimentando medo. Então, busca seus irmãos que já tenham transcendido tal ideia e se apoia, peça pela mão. Sejamos nós, seja o irmão que você escolha, a quem você peça ajuda, que já tinha transcendido essa experiência, essa louca experiência. Porque uma vez que passamos e que nós damos conta, que loucura, era quando eu tinha medo porque não há nada, não há porquê, ninguém está contra mim ou atrás de mim, ninguém está me acusando, sou inocente. Mas, naturalmente, não é isso que o mundo fala, mas a boa notícia é que você vai desfazer, vai desacreditar a fonte de onde vêm essas ideias. Então, naturalmente, isso não tem erro. E é como Jesus nos traria algo assim? Nossas vizinhas passando. Oi! Oi! Oi, Fê! Depois ela vai ver. Era você que estava passando aqui. Ai, que bom. Fernanda, nossa vizinha, que acha que amanhã vai estar por aqui com a gente. E a sua irmã, linda. Isso, ela está fazendo exercícios, sabia? Quadriciclo. Calento! Eu ia dizendo que Jesus não teria como falar essa verdade sem antes aquela revisão que dizia, eu não sou um corpo, eu sou livre, né? Claro. Porque é como desmistificar, e o medo está aí nessa identidade de ser um corpo, né? Sim. Assumindo que eu não sou um corpo, eu sou livre, o medo não é justificado. E você tem que ser muito amoroso com você, muito paciente com você, para que a sua verdade encaixe. Não é para forçar. É só isso. Relaxa. Relaxa que encaixa. Mas é a verdade. Mas é a verdade. Então, não é a verdade. Agora, se você entender outra coisa, aí já são suas ideias, entendeu? Aí você fica de olho, aí... Escolha a sua fonte. É, perdoe as suas imaginações febrilhas. Eu sou você. Gratidão por nos trazer aqui. No céu. No céu.